Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do Eustube Tu tá teleportando pra mim Eu sei Estamos aqui hoje rapaziada Na cidade, área 51 Vai pirâmide, laranjal A cidade ali, ali, na rapaziada Aqui esquerda, aqui esquerda tem os olhos famintos aí, ó Esquerda Estamos com o rapaziada aqui, estão procurando os monstros Aí, reto E na hora que você descer pra ver o monstro eu quero ver, hein Ah, pô, na... Na casa, pega pouco Na esquerda, na esquerda, não, na esquerda aqui, na esquerda aqui já tem Vai reto Vai reto, vai reto, à direita É, por aqui tem as vezes Aqui tem o que, moço? Aí na frente, aí Aí lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá Lá na casa, lá de madeira Olha lá Na tua esquerda aí Ah, tô vendo Calma que eu vou ter que pegar o monstro, velho Aqui mostra que é esse aí Vamos ver agora, acho que Esse daí Se não for esqueleto, é os olhos famintos Deixa eu pegar o monstro aqui Tô com 30 monstros aqui ainda Tá vindo, entra no carro aí Ah, vem Ó, o monstro Ó O bicho tá vindo Ele vai matar o C, doido Ele vai matar o C Foda-se Você é meu Tem que gastar muita barra Para matar um bicho desse Se der na cabeça Você gasta no máximo Uns 150 É Deixa eu passar um colete aqui Aguenta aí Tem 30 só Dentro do gasto Monstro feio Esse aí é os olhos famintos Só que se tu subir em cima do carro Ia tu dar menos dano, Chico É, pode querer, tô ligado Eu tô só aqui pra mim poder Usar Usar o colete que eu tô com pouca vida Acho que tem pote de vida no carro aí também Atropela, atropela esse monstro aí Não, não, não Vou matar ele Não pode Ele só mata quem tá fora do carro É É que ele tá Ele tá grato no Chico, né Se você sair Ele não vai nem ligar pra você Vamos fazer o teste Vou sair e bora ver se ele vai ligar Posso sair Olha o monstro Dois dias atrás do cara Nossa 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 O que é isso? Eu sou morto Eu vou matar você O que é isso? Caraca Ah, matou o cara Ah, matou o cara Morrido Eu vou matar você Fui eu que matei o cara, será? Fui eu que matei ele, será? Relaxa, ele tá agrado. Deixa o Chico aí, deixa o Chico aí. Fui eu que deitei ele? Tá louco, matei o parceiro, rapaziada. Matei o parceiro, cara. Que merda, coitado do meu parceiro. Ele morreu. Olha o monstro, não quer nem mais saber, cara. Agora morreu, olha. Já leva você lá na HP lá, acho que depois nós voltamos a procurar mais. Que que esses monstres aí dá? Mano, dá diagrama de arma, só que você precisa de papo de 5 mil pra fazer o bagulho. Cê é doido. É Ethereum, que é pra trocar com um carro de gema. Pedaço de humano, fígado, cabeça pra fazer arma lá na zona cega. doideira e o jason da munição de minigun e diagrama o chico caiu aqui vou na hp agora levar ele ó não foi eu que matei não que eu sozinho tá não sei do nada e relaxa mano quando ele acordar ele não vai nem lembrar que doideira cara só falar para ele que ele tomou uma facada na cara do volto é ele ele fala que ele ficou correndo com a medida do monstro aí o moço pegou ele é só vai agora o parceiro caiu eu faço carro desse a gente ir em qualquer lugar rapidinho né rapaziada tá maluco é só Olha o polícia. Bora, Finanze e Ferb. Hum, vamos ver. Cadê ele? Aqui do ladinho. Marque, marque, marque. Bicho, me fodeu, hein, bicho. Caralho, que teca do caralho, hein. Cara, eu te salvei, cara. Você tava correndo de medo, aí você tava gritando assim, aí eu peguei e matei um monstro pra você, só que o monstro ainda te pegou. Você acredita, cara? Que doideira. Cara, eu nunca achei a Samara, velho. O alô do banheiro. Também nunca vi, também nunca vi. Nem ela, nem o Venom. Venom, Venom, Venom. E eu vou te falar, eu queria muito ter looteado o Árvore de Famílio, eu nunca looteei, velho. Ele tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Deixa eu saquear o Jason, vai, 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 vai. Mas a polícia tá ali, velho, a polícia tá ali. Vambora, foda-se a polícia, vambora. A polícia tá ali. Calma aí, calma aí, calma aí. Segure que eu vou, tá acabando o meu tratamento. Calma. Ó o monstro aí, cara. Calma. Por que aquele outro monstro ali, tem dois monstros? Ah, eu levei atrás dele. É o Jason. Ah, agora eu desço. Os bagulho pra completa. O que é esse outro monstro aqui? Ah, não é monstro não. O que tem aqui é esse aqui? É isso, cara. Oxe. O arrumou hoje, velho. Tem que buscar hoje. Entrega aquele ali. Que compra ali. Doideira, velho. Ali você compra a arma, tá ligado? Com a moedinha, aquela crepe, crepe coin, tá ligado? Comprar arma e carro. Ah, pode par. Ele falou pra gente que ia mijar. Não, ele tava com a gente no carro. Ele falou que ia mijar rapidinho e já voltava. Depois sumiu. Esse aqui eu nunca vi, velho. Aqui é o Pirâmide Red. Nunca vi esse aqui. Não dá muita coisa boa, não. Ah, é? Posso que dê uma coisa boa? O cara, o Jason, o Olhos Famintos. O que que eles dão? E o coisa que eu... Esqueceu o nome. O Nemesis. O Olhos Famintos da Pulmão. Eu tenho um cachorro pegando. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Tem um bala aí, hein? Tô aqui. Quem que atira o vendo? Hum, não tenho. Nossa. Isso, tão atirando na gente. Tô atirando. Tão atirando na gente aqui dentro da ilha. É o Nemesis, viado. De minigun, porra. Na ilha não, na ilha não. O Nemesis... Para em cima do prédio, ele. Para em cima do prédio lá, Chico. Só que fica longe. Fica longe pra não tomar tiro, porra. Porra, tô metido. É ele mesmo, não é? No Niobe, o Niobe. É o Nemesis, viado. Com a minigun, tá ligado? Tô ligado, não. Vai ser aquele macetor do mundo. Nossa, o grande. Você é doido? Isso aqui que eu tava falando sobre subir no prédio. Olha lá o malucão lá. Ixi. Olha lá o doidão parado. Matou? Matou. Matou. Tem que pegar o carro, velho. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse carro aqui. Ah, tem escada ali, ó. Os carinhas conseguem subir aí. Entendeu? Como que faz esse carro voar? Ah, tá. Apareceu. Vamos só pra cima que você tem aí. Nossa! Que isso? Que isso? Que isso? Caraca, velho. Eu voei. O barro tá comendo solto ali, hein? Cara, como que eu voei assim? Doideira, velho. Tá maluco? O carro não sobe? Como o carro sobe? Não consegui fazer o carro subir pra cima. Opa. Cara, deixa eu tentar diriger esse carro normal aqui. Rapaz, carro de maluco. Tá doido? Não sobe pra cima. Tô todo lascado. Ele me jogou lá no alto. É simples. Você é doido da minha vida, rapaziada. Tá maluco o carro doido. Alá. Vou precisar de colete, vou precisar de colete. Tem bandagem aí. Cadê? Destranca o carro aí. O carro tá destrancado já. É do outro lado. É do outro lado. O porta-malé é bugado. Tá não. Apenas não está em cima do prender, vai ter um bike bugger. Vamos sair daqui. Deixa eu usar uma poção de vida aqui. Eita, nós. Aí, correu, hein? Tá maluco? Olha lá. Caralho, foda que eu não peguei rubi, velho. Caralho, esse carro aqui é muito louco. Não tem nada, velho, de bom. Olha lá a nave que eu tava tentando. Normalmente o Jay não dá rubi, velho. Não deu, velho. Deixa os cara ir no P1 aí que ele se garante mais, né, mano? Eu sou ruim pra caramba. Tem mandagem por aí, rapaziada? Tem poção de vida. Não consigo, velho. O porta-malas não abre nem fudendo. Mas, é, dá pra dar uma melhorada na saúde aqui? Dá. Ah, o carro tava quebrado. Ah, se cair a polícia revista, saqueia, qual é a ideia? Já guarda esse aí, ó, que eu tô sem bala. Bora, 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 bora. Tá em casa pra guardar tudo isso aqui, né? Só um Z de vida, então. Puxa, tá ficando de outra cor o céu aí, hein? Sei não. Vou ter que passar em casa primeiro. E aí, rapaziada. P.M. foram ali no Jason, morreram pro Jason tudo, velho. P.M. Mentira. Sim, cara. Aquele cara lá que tava na HPG, nós lá, era da PM, já. Acho que isso foi ele que morreu no Jason. A VTR deles tava ali. Parada. Você é doida, moço, pra todo lado, rapaz. Vou... Não, onde agora? Tem que ver... Tem que ver quantos policia tem, velho. Vou na onde agora? P.M. 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 O Chico falou que vai na casa dele. P.M. É o quê? O quê? O que é que tá de grande? Toma ele aqui pra frente, hein? Opa, caiu. Aí o pau quebra, tá? Foda. Os caras tão saindo de novo Olha o tamanho daquele prédio lá atrás Tá doido Eles tão enchendo Eles tão enchendo ali de dinheiro pra levar É Vê quantos polícia tem Rapaziada é o seguinte Pra esse vídeo não ficar muito grande Pra esse vídeo não ficar muito grande Rapaziada não finalizar esse vídeo por aqui Fechou? Dê seus likes, se inscreve no canal e compartilha pra aquele amigo seu Que curte esse vídeo de hoje e até a roleplay Tamo junto rapaziada É nóis, fui Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!